O que é o S3? O S3 é o Storage de Objetos da Amazon, onde você consegue armazenar diversos arquivos, qualquer tipo de arquivo. Um grande diferencial do S3, assim, é que você não consegue alterar um arquivo lá dentro. Para algumas coisas isso é legal e para outras isso não é tão legal. Mas o porquê que isso que eu vejo, assim, é um ponto de vista que é legal esse tipo de serviço do S3, você não conseguir alterar um arquivo. Como eu disse, ele é um Storage apenas para objetos, então você coloca o arquivo lá dentro e você não consegue alterar ele. Então, o grande lance disso aí, que eu vejo, assim, uma coisa para você começar a utilizar, é você começar a utilizar o backup, jogando seus dados para o S3. Mas eu acho que o grande diferencial, assim, para você começar a utilizar, o que é mais fácil de você começar hoje mesmo já, com uma linha de comando, você já sincroniza seus dados para a nuvem da AWS aí. E isso é legal, porque os seus dados ficam armazenados lá e lá você consegue fazer rotacionamentos de arquivos, tá? Então, você tem diversos tipos de armazenamento, um deles é o Glacier, onde você acaba pagando um valor praticamente, é um valor mínimo, assim. O legal é você fazer isso. Outra coisa que você pode fazer também com o S3 é site estático. Por exemplo, se você tem lá um site que é só um HTML, faço aí durante o ano algumas séries sobre a AWS. E essas séries eu tenho uma página de transmissão. E essa página, ela é uma página estática, onde tem várias coisas e o vídeo no meio. E essa página, eu não tenho nenhum servidor web hospedado nessa página. Essa página, ela fica hospedada no S3. Então, ela é uma página estática, ela não tem nenhum PHP, nada. É só HTML e CSS. Então, a página fica lá e eu não preciso de um servidor web para hospedar essa página. Então, esse é um outro serviço que você pode fazer com o S3. Isso é que são os mais utilizados, tem diversas outras coisas que você pode fazer.